Olá galera, ligado aqui no Sem Fronteiras com a Ariagem, mais um episódio pra vocês Estou aqui no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro com meu amigo Maxi Nino Não quero entrar Olá galera, ligado aqui no Sem Fronteiras com a Ariagem Mais uma viagem aqui pra vocês, estou aqui no Rio de Janeiro com meu amigo Rony Maxi Nino E veio diretamente em Fortaleza me buscar aqui, veio aqui no Rio de Janeiro Passou o dia comigo, agora nós estamos indo pra Fortaleza E vamos aproveitar o Ceará, né? Com certeza, aproveitar muito Pois é, ele não vai poder me acompanhar entre as viagens porque ele vai estar trabalhando Mas ele vai me encontrar na primeira parada que eu vou fazer, que vai ser em Canoa Quebrada Canoa Quebrada é aquele lugar maravilhoso Nós estamos aqui, eu até me esqueci, seis e meia da manhã, mais ou menos É, mais ou menos isso Não era o Porto do Rio Todo mundo com a cara bem inchada Cara, tudo bem inchada Nós já estamos aqui, eu estou trazendo polícia aqui de bagagem para o meu Porque lá de Fortaleza eu estou indo direto para a Itália Vou embarcar do Miro para a Itália Então eu já estou levando a gente para a Fortaleza E é isso, agora a gente vai entrar na nossa fila, fazer o nosso check-in Uma fila bem grande Uma fila bem grande Olha lá começar a fila do check-in da TAM, da companhia aérea Eu vou estar viajando Um beijo TAM, se quiser patrocinar, tá? Estamos aí Pois é galera, olha que coisa legal Consegui meus primeiros patrocínios agora aqui do Sem Fronteiras Lá em Fortaleza, hotel, restaurante, passeios E eu estou bem feliz por isso As coisas devagarinho vão andando E a gente se vê agora quando chegar em Fortaleza E vai ter gente lá me esperando Vamos entrar agora aqui nessa fila pequenininha do check-in aqui da TAM E a gente se vê lá em Fortaleza quando chegar Então galera, depois de 3 horas de viagem aqui em Fortaleza finalmente chegamos Ai eu estou morta gente, estou muito cansada, estou vendo apenas uma horinha E agora tenho que encontrar aqui o meu povo que está tendo que me buscar Para começar essa aventura aqui no Ceará Cinco dias, canoa quebrada com um pouco em Fortaleza E vamos que vamos Ai, que viagem em frente estrela, né? Ai, estou muito cansada Olha aqui em caçinha esperando Renata Ziel Aqui no Arachioso Tudo bem? Então, oi aqui no canal Sem Fronteiras Renata que está sendo responsável pela minha vida para aqui para o Ceará E para essa aventura nova aqui no Sem Fronteiras Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, como você é alta, hein? Ai, ela é um pouquinho feliz Não, mas você é super alta E aí, vai curtir mesmo, canoa? Eu vou curtir, estou ouvindo, a gente vai fazer o programa aqui, vai ser bem legal Olha, todo mundo está falando, todo mundo quer ir para a canoa te ver, quer gravar com você Ai, que legal Vamos fazer um snap, tá? Você não tem snap aliás? Eu tenho, mas eu não uso não Ah, eu procurei mas não achei E eu também não sei que oi Não sei o que fazer Não sei se você faz Não sei se você está Não sei se você está Você não sabe de forma, não sei se você não tem Não sei se você não tem É isso Não sei se você não tem Não sei se você vai fazer O que você faz Toma Bom, galera, bora aqui Cheguei em Fortaleza Já coloquei minhas malas no carro E eu estou aqui com a queridíssima Camila, maravilhosa, que é responsável pela DDD Turismos Que é a que vai estar responsável pelo meu passeio em Canoa Quebrada Que eles estão aqui fazendo de tudo para me mostrar esse lugar incrível E mostrar para vocês aí no fim de fronteiras clareadas Então vem com a gente, quantas horas de viagem? Quantas horas de viagem? É, já está, eu cheguei de manhã, mas resolvi fazer umas coisas aqui no Fortaleza A gente vai pegar o Puro do Sol, tomara que dê para a gente ver alguma paisagem Mas também se não der, a paisagem que tem lá vai compensar com certeza essa viagem que a gente está fazendo Então vamos, vamos para a Canoa Quebrada Bom galera, finalmente depois de algumas horas de carro, eu cheguei as minhas pernas Eu cheguei aqui nesse hotel maravilhoso Olha esse panorama aqui, apesar de que está um pouco escuro, não vai dar para ver muito Mas olha que hotel maravilhoso aqui Quem me recebeu aqui foi a? Samara Samara, tudo bem Samara? Tudo ótimo Ai Então Samara, expectativa de sol, de praia, de aventura para a Canoa Quebrada? Tudo ótimo Tudo 100% 100% Aulas de kart se quiser, também lá embaixo, qualquer coisa E aqui fica bem pertinho da praia? Fica, dá para descer aqui pela direita e direto Ai maravilhoso, olha que piscina gente, que maravilhoso E a minha equipe maravilhosa está aqui, que vai ter a minha amiga, meu amigo também aqui Vai estar ajudando aqui também, motorista querido que me trouxe com a maior segurança para cá E é claro, meu bebezão que me trouxe para cá, para a Canoa Quebrada Agora a gente vai descansar um pouquinho aqui, trocar roupa e vamos bater perna na rua Porque o tempo não para, vamos lá Olha que piscina linda, gente Olha que piscina linda, gente Olha que a piscina linda, gente Olha que a piscina linda, gente Camila Amigo Vamos conhecer agora o meu quarto Aqui no hotel Refúgio Jardim da Canoa A vista maravilhosa, gente Olha aqui, ó Privilegiada Olha aí Coisa linda Ai Vamos conhecer aqui Olha que lindo Que coisa chique, gente Nossa, com essa vista aqui Super recomendo para vocês Depois vou deixar todos os contratos do hotel aqui Para vocês virem Ai, adorei Muito lindo o hotel, parabéns Muito bom, muito bonito Adorei As minhas malas enormes, gente Eu tenho que trazer minhas malas quando viajo Ai, meu Deus do céu É muita coisa Então é isso, gente Chega a boca e eu vou com mais vídeos Todos bem-vindos aqui em Canoa Quebrada Eu estou aqui na rua mais famosa aqui da cidade Aqui que é a Broadway Esse aqui que é o símbolo do cartão postal da cidade Agora nós estamos indo lá para o restaurante Comer uma comidinha maravilhosa E aí minha equipe está toda aqui me assessorando Todo mundo atrás de mim aqui E vamos lá, galera Vamos para esse restaurante Vamos conhecer esse lugar maravilhoso aqui No Ceará E eu já estou muito ansiosa para conhecer as praias e fazer os passeios Eu não vejo a hora de chegar amanhã Mas saco vazio não para em pé e a gente agora tem que comer E vamos que vamos Aqui é tudo muito bonitinho Uma cidade pequena, mas uma cidade super acolhedora Você pode estar reparando aqui que tem todas as lojinhas Os restaurantezinhos E é maravilhoso Essa aqui é a rua da Broadway Como eu falei para vocês E é isso aí Olha aí várias pousadas Vocês podem estar encontrando todas as pousadas no Booking Ou até mesmo estar contatando uma agência de turismo daqui Ou até mesmo a agência DDD, né? Para você estar podendo contatar eles Vai estar aqui o contato deles E a agência, eu esqueci, a agência DDD Depois eles falam A agência DDD aqui E vocês procurem ele para estar aqui organizando passeios de vocês Não somente os passeios de esportes, essas coisas Mas também hospedagens, restaurantes Eles organizam tudo, né? Isso E quanto tempo já que a gente está aí no mercado? Já está há 12 anos 12 anos no mercado Então, ó, confiança e segurança Eles estão cuidando muito bem aqui de mim E vão cuidar muito bem de vocês também Bom, galera Cheguei aqui no restaurante Costa Brava Agora nós vamos entrar aqui E vamos comer aqui Vamos lá Vamos entrar, gente Vamos conhecer Muito bom Bom, galera Essa aqui é a Márcia A proprietária aqui desse restaurante maravilhoso Costa Brava E ela me convidou aqui para vir Com esse é a gastronomia culinária aqui do restaurante dela Queria te agradecer aqui Nada Eu que agradeço a pra ver o projeto E agora a gente vai comer aqui O que você recomenda para a nossa restaurante? O nosso carro-chefe da casa é a paella Sim Sabem? Então, a paella, vocês escolhem o que queira Tem frutos do mar 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 Então, vocês vão escolher o que queira E eu vou fazer toque pra servir vocês Então quando vocês estiverem aqui em Canoa Quebrada Não se esqueçam Porque o restaurante Costa Brava O número 1 aqui da cidade Então vamos lá, vamos ver que eu tô morrendo de fome Bom galera, nosso prato acabou de chegar aqui E como falar de turismo e de viagem Também é falar de culinária Nosso querido garçom Ele vai abrir pra gente a nossa comida O ajão Olha Gente, olha aqui Tem até um pestuzinho aqui em cima Um beijo por cima é só o ciário Batido com azeite Fala aí pra gente Um beijo por cima é só o ciário Batido com azeite É feito no camarão e lagosta No camarão e lagosta Ai gente, eu tô louca pra tomar Então vamos, vamos Começar A esse As refeições Quem que vai servir Vamos gente A comida vai esfriar Peraí, eu também quero agora Eu quero tirar uma foto também Peraí Eu quero tirar uma foto Quero fazer o ao vivo também Então gente, é isso aqui Eu vou comer daqui a pouquinho Eu vou... Bom dia galera Estamos aqui no segundo dia Aqui em Canal A Quebrada E olha a vista Desse lugar maravilhoso Maravilhoso Bom dia Olha que lugar maravilhoso Que estamos aqui agora Estou aqui Nesse hotel Maravilhoso Olha a vista do hotel Gente, olha que piscina Olha que tudo Nós agora vamos chamar Um café da manhã maravilhoso E gente Olha a vista Desse lugar Que incrível Olha que maravilhoso Que nós temos lá É um verdadeiro paraíso Essa tal de Canoa Quebrada Ai, adorei O nosso motorista já chegou E agora a gente vai descer Para tomar nosso café da manhã Então vamos que vamos Bom dia Renato Tudo bem, dormiu bem? Melhor não podia ser Um hotel maravilhoso desse Queria agradecer Também Os agentes Canoa Que está com essa parceria Maravilhosa aqui com a gente Que me trouxe para cá Para a Canoa Quebrada Ai, gente Então Bom, então vamos lá Hoje é o café da manhã Queria agradecer também Aos biquinis Mirassol Que estão me vestindo hoje Que eu estou com esse biquini Maravilhoso Essa saída de praia linda Essa rainha Bem rodadinha E agora a gente vai fazer O nosso primeiro passeio Mas antes a gente vai comer Porque saco vazio Não para em pé Bom, galera Agora que a gente terminou De tomar nosso café da manhã Vamos em direção Ao primeiro passeio Nessa cidade maravilhosa Vamos ao passeio de quadriciclo Olha que gostadinho daqui Desse hotel maravilhoso Mais uma vez agradecendo aqui Ao hotel Jardim Refúgio Do Canoa Vamos, galera Eu e minha equipe Sem fronteiras com a Ariadna Nós e vocês Bom dia É você que é o nosso guia hoje, né? Tudo bem? Fala seu nome aqui pra galera Oi, galera Eu sou o Marcos Eu vou fazer um passeio bacana De quadriciclo aí Então vamos, né? Porque o povo aqui quer ver aventura Quer ver adrenalina Vamos lá Vamos, gente Bom dia, querida A gente vai primeiro de carro até algum ponto A gente já vai sair daqui Do escudo de quadriciclo Vamos de bug até a praia Vamos dar um treino lá E depois a gente sai Ai, que legal Eu já andei de quadriciclo lá no Egito No deserto lá de Sinai Então um pouquinho eu já sei Então ótimo Vamos Por aqui, melhor Por aí Vamos que vamos Vamos que vamos O que que você te lembra, Renato? Lembro Para o Cumbuco Ai, é quando a gente já veio para o Cumbuco, né? É Bom, galera Cheguei aqui no nosso primeiro ponto de partida Aqui Nós vamos andar naqueles quadriciclos lá Maravilhoso E olha que vista espetacular de canoa quebrada Gente Jangada de um lado Tem catavento do outro Olha, isso aqui é maravilhoso Vocês têm que vir aqui para a canoa quebrada Nós estamos aqui hoje aqui com o nosso Com o Marcos Que ele que vai ser o nosso guia aqui, né? Marcos Quantos quilômetros que a gente faz o passeio aí de quadriciclos? Fazer aí uns 25 a 30 quilômetros 25 a 30 quilômetros Percurso total, né? Sempre aqui pela orla mesmo Um pouquinho de orla Depois vamos vir nas cunas novos Ah, que legal Ah, que legal Nas cunas, nas cunas, nas cunas Nas cunas, nas cunas, nas cunas Nas cunas, nas cunas Olha, que legal Olha, que legal O Marcos, você quer deixar o seu contato já aqui para a galera Pessoa aqui no Instagram Para que o pessoal se vê Vem aqui em Canoa Quebrada procurar Porque eu estou escolhendo o melhor Eles são os melhores aí Então, tem o Facebook Marcos Bugueiro Que é o pessoal E tem também na nossa agência Que é a Riego Adventure O Facebook é a Riego Adventure Canoa E o Instagram também Arroba Riego Adventure Então é isso aí, galera Arroba Riego Adventure Então procurem eles aqui em Canoa Quebrada Que vocês não vão se arrepender E vamos que vamos para o nosso passeio aqui Porque eu estou cheia de fogo Pode dar um treino ali na frente de uma data Que é uma dúvida, tá? Bom, galera, agora a gente vai começar aqui Está tremendo A fazer um teste aqui com o quadriciclo Espera aí, vamos ver se eu lembro Para cima Para cima Primeira, né? A gente passa a segunda e o outro para cima de novo Espera aí Primeira Aí eu já estou na terceira É só baixar, né? Tá Tá Aí quando você passa a margem Tu tira o dedo e coloca mais uma margem Tira o que, ó, aqui dentro O que é isso? Foi certo? Eu só fui até a 3 Quando sair mais da praia você pode colocar até a 3 Então tá bom então Mas depois vai reduzindo, entendeu? A medida que vai diminuindo a velocidade vai reduzindo Se você parar a total, a gente volta pra 5 Tá bom então Então vamos começar, galera A primeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tranquilo Tranquilo Vamos atravessar agora as dunas móveis Essa área de dunas móveis Aqui nessa parte de baixo onde formam as lagoas de água doce Vamos chegar pertinho dos parques eólicos E ver as criações de camarão mais na frente Ai arrasou Então vamos lá galera Tchau 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 Vamos lá. 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 Vai. Ai. Isso cansa. Parece que não cansa, mas cansa. É. Galera, olha aí que maravilha. Essas donas. Olha aí, gente. Que doido. Quase virou. Isso aqui é um oasis, né? Praticamente. Olha essa vista aqui. Isso aqui é uma fazenda que tem aqui dentro? É uma fazenda de criações de camarão. Sim. São criações de camarão lá atrás do Rio de Aguaribe, que é o maior rio do Ceará. Ah, tá. 700km de infecção aí. Do outro lado é a cidade. Forte. Uma guarda aracatinha. Do outro lado é forte. Caraca. E olha aqui, galera. Que vista incrível que você tem aqui nesse lugar. E olha aqui.